Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Aham, geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra vir Tira essa calcinha e dá pra vir Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso Se eu posso te fuder sem hora pra acabar Sempre me afoda, ela se pega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sei da sua intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo Eu sei que você gosta Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Aham, geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir 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 Vou descer pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra Tira essa calcinha e dá pra ver Eu sou fácil, mas pra você sim Zona Rural Tira essa calcinha e dá pra receber